Preta Formiga nesse cu doce que você faz aí Não gosto de café Não gosto de café Salve família aí, suave na nave de boa na lagoa Mais um vídeo aqui no canal, mano Se vocês gostarem, deixem o like pra fortalecer Se inscrevam no canal E ativem as notificações pra não perder nada, fio Então bora pro vídeo Você já escutou a história do vinho branco? Eu não Não? Não Um dia, né? A mulher ia atravessar na rua Aí viu um carro vermelho Aí na hora que ela olhou E viu um branco Ei, sei lá Oxe, esse gato tem fozinho, né, mano? Ei, gata, tudo bem? Tudo Queria que tivesse alguém entre nós Eu também Sério? Que tipo? Queria ter uma lagoa, seis jacarés E uma parede com 10 mil soldados me protegendo de você Aqui, gata Gosta de criança? Sim, por quê? Porque eu sei fazer Você gosta de ar, não? Gosto, por quê? Porque eu sei usar Aqui, Mi Você sabe a diferença entre o ovo e a mulher? Não Ué O ovo põe o pinto pra fora Oh, no Oh, no Oh, no, no, no E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma